Gênesis capítulo 9, versão nova tradução na linguagem de hoje, subtítulo Deus faz uma aliança com Noé. Deus abençoou Noé e os seus filhos dizendo o seguinte Tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão Todos os peixes terão medo e pavor de vocês Todos eles serão dominados por vocês Vocês podem comer os animais e também as verduras Eu os dou para vocês como alimento Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue Pois no sangue está a vida Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém O ser humano foi criado parecido com Deus E por isso quem matar uma pessoa será morto por outra Tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra Deus também disse a Noé e aos seus filhos Agora vou fazer a minha aliança com vocês e com seus descendentes Com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês Isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens Sim, todos os animais do mundo Eu faço a seguinte aliança com vocês Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio E nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra Como um sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais Vou colocar o meu arco nas nuvens O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris Então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos Quando o arco-íris aparecer nas nuvens Eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra Subtítulo Noé e os seus filhos Os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cam e Jafé Abre parênteses Cam foi o pai de Canaã Fecha parênteses Esses três foram os filhos de Noé E os descendentes dele se espalharam pelo mundo inteiro Noé era agricultor e ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas Um dia Noé bebeu muito vinho Ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca Cam, o pai de Canaã Viu que seu pai estava nu e saiu para contar para os seus dois irmãos Então Sem e Jafé pegaram uma capa Puseram sobre os seus próprios ombros Foram andando de costas E com a capa cobriram o seu pai Que estava nu E a fim de não verem o pai nu Eles fizeram isso olhando para o lado Quando Noé acordou depois da bebedeira Soube do que Cam, o filho mais moço, havia feito Aí Noé disse o seguinte Maldito seja Canaã Ele será escravo dos seus irmãos Um escravo miserável E Noé disse mais Bendito seja o Senhor Deus de Sem E que Canaã Seja seu escravo Deus faça com que Jafé Tenha domínio sobre muitas terras E que os seus descendentes Morem nos acampamentos de Sem E que Canaã Seja escravo de Jafé Depois do dilúvio Noé viveu mais Trezentos e cinquenta anos E morreu quando tinha Novecentos e cinquenta anos de idade Uh, aliás Como eleso Veja uns cenas Descoboses E borrega Seja escravo que existe Até 百